Boccardi passa vergonha com o terno rasgado e vira piada na Globo Eu peço desculpas, tá? Por você ter chegado pra curtir São Paulo e não ter conseguido Tá difícil aí, Aline? Não, é aqui ouvindo o Thiago Schott, ele vai devolver, ouvindo o Thiago Schott, esperando o terno, olhando a rede social, todo o mesmo tempo lá Ah, falou aqui com a gente, aqui é bom dia São Paulo Não tem como ficar perfeito Vamos lá, gente, vamos lá Não tava rasgado quando começou o jornal que você veio aqui cuidar de mim? Não, não estava Não tava, rasgou durante o jornal? Rasgou durante o jornal Você tem certeza? Isso, eu não consigo Sério? Que situação E vai voltar Agora sim, agora sim O jornal acabou Nossa, que alívio Você já tinha visto isso na sua vida, não? Não, é a primeira vez O quê? Costura emergencial? Muito corrido E vem cá E rasgou Eu não cheguei com ele rasgado aqui? Não, não chegou Onde eu rasguei isso aqui? Onde eu rasguei? Não sei como você conseguiu fazer isso A salvadora O meu terno ganhou sobrevida Obrigado Foi nada, estamos juntos Ganhou sobrevida Rodrigo Boccardi Virou alvo de piadas das colegas de trabalho no Bom Dia São Paulo Nesta sexta-feira, dia 17 de novembro Após aparecer com o terno rasgado na altura do cotovelo O âncora mostrou o furo e afirmou que a roupa já estava velha Esfarrapado, misericórdia, tira isso Nós estamos passando vergonha Soltou Sabina Simonato Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri